A nossa convidada é Ana Gomes. Muito boa noite. Obrigada pela presença nesta edição de quinta-feira. Na altura em que Rui Pinto foi detido, no início do ano, estava iniciado de seis crimes. Agora, pelos vistos, estão em causa 147. O que eu pergunto, começo por perguntar, é como é que reage a esta acusação do Ministério Público. Não me espanta. Desde logo porque o próprio Ministério Público já cá tinha posto fora essa informação há dias divulgada, em alguns mídias, de que não só tinha conseguido a extensão do mandado por parte das autoridades húngaras, como estava a preparar acusações para essa extensão de crimes. Não me espanta. O que me espanta é o que é que o Ministério Público não faz, porque, de facto, este comunicado que saiu às cinco da tarde por parte da PGR, com a explicação das acusações que são feitas a Rui Pinto e ao outro arguido, é muito significativo, desde logo pelo processo e pelo que revela sobre o estado da nossa justiça e da PGR em vários aspectos. Desde logo, processualmente, desde manhã, que a imprensa, indignadamente aquilo que é hoje o porta-voz oficioso da PGR, que é o Correio da Manhã, estava a divulgar a informação que depois vem plasmada às cinco da tarde no comunicado da PGR. Os próprios advogados de Rui Pinto, até esta hora, não foram notificados. Eu própria não conheço em detalhe a acusação, para além do que vem no dito comunicado da PGR, e os advogados também não conheciam. No entanto, o Correio da Manhã, desde manhã, estava a noticiar e a difundir para os medias e tinha, portanto, conhecimento direto da informação, tanto quanto eu sei. O próprio Rui Pinto, ele foi-lhe entregue uma acusação, mas ele, evidentemente, não tem meios para fazer cópias e entregar aos advogados. Portanto, a conclusão que temos que tirar é que, infelizmente, o porta-voz oficioso da PGR e do Ministério Público e da PGR, neste momento parece ser o jornal Correio da Manhã. Além do mais, há, de facto, informação importante e relevante que vem no comunicado da PGR, que me levam a ter muita apreensão. Por exemplo, qualificar o tal Adóian como um fundo de investimento, como se fosse uma entidade credível. Adóian é uma organização suspeita de crimes noutros países e também em Portugal, que nem tem sede em Portugal, que não paga impostos em Portugal. É extraordinário, quer dizer, se houvesse um cartel de Madeleine, constitui-se um fundo de investimento chamado, por exemplo, Pablo Escobar, se calhar tínhamos a PGR, se recebesse uma cópia, uma queixa desse cartel e desse fundo, a tratá-lo como se fosse um fundo de investimento e a ignorar, portanto, o que é que poderia estar por trás em termos de organizações. O que eu estou a querer dizer é que os crimes que dizem respeito ao Rui Pinto são devidamente investigados e os outros ficam de fora. Não, justamente o que eu acho que é, do ponto de vista substantivo, muito preocupante, é que a PGR e o Ministério Público e a PJ revelam um trabalho intenso na investigação dos crimes que o Rui Pinto possa ter cometido e que sacam a Rui Pinto e que deverão ir para julgamento. E deve ser responsabilizado por isso? Não, quer dizer, depende, isso é o que a Justiça vai ter que apurar, não é? É o que o Ministério Público, aparentemente, entende que há crimes que são detalhados de acesso ilegal, de destruição na forma tentada, etc. E isso é crime, aceder de forma não autorizada? Com certeza, não é isso que se está a pôr em causa, é isso que vai ser avaliado. Mas agora o que me preocupa a mim é que o comunicado da PGR não tem uma única linha sobre os terríveis crimes, gravíssimos crimes, que foram expostos por Rui Pinto através do site FootballX e que dizem respeito à criminalidade assolta no mundo do futebol envolvendo os clubes, à conta dos jogadores, dos clubes, etc., com crimes graves, muito mais graves do que aqueles que são imputados a Rui Pinto. designadamente evasão fiscal, branqueamento de capitais, negócios de promiscuidade total, conflitos de interesse tremendos, captura de agentes do mundo económico, etc. Em relação a isso, silêncio total, não há uma linha no comunicado da PGR que dê notícia aos portugueses que esses crimes gravíssimos estão a ser investigados. Está a usar a Justiça Portuguesa ter dois pés e duas medidas? Bom, e não tem quando, por exemplo, vê, em relação, e neste caso não é a Justiça, vamos ver o processo, digamos, que vai seguir-se, mas quando você vê também o processo setopeira, onde funcionários de um clube e agentes da Justiça corrompidos por esses funcionários, amando o clube, com conhecimento do clube, como vem de resto explicitado nas recentes decisões da relação, são acusados e os responsáveis máximos do clube, pura e simplesmente, nem sequer são ouvidos. Isto não é dois pés e duas medidas. Em relação aos crimes de que se imputam a Rui Pinto, há um encarniçamento feroz por parte do Ministério Público, desconsiderando o facto de ele ser um whistleblower, um denunciante, da maior importância, reconhecido pelo Eurojust, reconhecido pela Justiça de outros países com quem ele estava a colaborar. A Justiça Portuguesa não foi investigar esses crimes no tempo em que outras Justiças de outros países europeus, na base das informações que ele revelou, obtiveram a colaboração dele. Hoje, desde que o tem sobre a sua alçada, também não foi, considerou, portanto, não considerou sequer investigar esses graves crimes. E é por isso que o comunicado da PGR não diz sequer uma linha sobre isso. E daí que eu fico muito preocupada. Então como é que é? Só vemos para o lado da criminalidade que se imputa a Rui Pinto, considerando extremamente importantes as queixas de entidades que se sentem lesadas, e pelos vistos, olha, uma dessas entidades, e é de facto grave, é a própria PGR e outras instituições públicas. Isto diz muito do sistema de segurança da PGR. Quer dizer, se um funcionário de um clube, corrompendo meia dúzia de funcionários judiciais, ou dois funcionários judiciais, ou lá o que é que é, consegue entrar por ali adentro. Se um jovem com especiais competências informáticas consegue montar um sistema para aceder à documentação da própria PGR, bom, a PGR, os arquivos da PGR são um passador, e há ali qualquer coisa fundamentalmente grave ao nível da cibersegurança. Doutora Ana Gomes, defende-se que o Rui Pinto... Por isso, a PGR e o Ministério Público não focar atenções na criminalidade que foi exposta por Rui Pinto é altamente preocupante. E é de facto o dirigidor deve haver dois pés e dois judíos. A doutora Ana Gomes sempre defendeu que as autoridades portuguesas deviam aproveitar estas capacidades informáticas de Rui Pinto. Não foi isso eu que eu defendi. Olha, são insígnios representantes da justiça portuguesa que o têm dito, a começar pela doutora procuradora Maria José Morgato, que até escreveu um artigo em que falava no amigo Hacker, dizendo que... Para ajudar a investigar casos de especial complexidade. Exatamente. Ora bem, não vejo a PGR minimamente... Mas se ele fosse utilizado nesse âmbito, isso devia ilibá-lo daquilo que... Não, eu não estou a dizer que ele seja ilibado, pelo contrário, eu sempre disse que se há acusações de crimes contra Rui Pinto, elas têm que ser consideradas pela justiça. Com certeza. E ele dirá o que tiver que dizer. Agora, o que me espanta e me preocupa é que a justiça portuguesa, por um lado, desconsidera, não considera o tipo de criminalidade que ele expôs, o papel de whistleblower, de ajudante da justiça que ele fez, aliás, o próprio comunicado da PGR, falando, dizendo que ele nunca se mostrou arrependido. Não, não é preciso a pessoa motivar-se a arrependida se está convicta do que fez, fez pela justiça e fez pela transparência. É preciso é que colabore. Ora, tanto quanto eu sei, Rui Pinto várias vezes se dispôs a colaborar e nunca a sua colaboração foi aceita, porque o tipo de colaboração que se pedia a Rui Pinto era uma que o indiciaria e que o enterraria mais, e não o tipo de colaboração que ele queria prestar, que era exatamente de ir atrás dos grandes criminosos, das grandes organizações criminosas que ele expôs através da ação dele. E é por isso, portanto, que eu fico preocupada com isto. E acho que em última análise, este comunicado, pelo aspecto processual, de, no fundo, vir horas depois do Correio da Manhã, ter dado a notícia indiciador de que elementos da justiça passaram a informação, em primeiro lugar, ao Correio da Manhã, que é o porta-voz oficioso, portanto, da PGR. Por outro lado, que o comunicado não dá um único sinal de que, de facto, a PGR esteja a fazer, e o Ministério Público e a Polícia Justiária, a investigação que deviam fazer sobre os crimes graves e a criminalidade grave e organizada exposta por Rui Pinto, isso é altamente preocupante. Doutora Ana Gomes, muito obrigada por esta análise. Boa noite. Obrigada.